Sabe em que em tua ausência Prazer a algum conforte No momento em que saíste A saudade entrou-me à porta No momento em que saíste A saudade entrou-me à porta A noiva volta da casa Entrando se ela só fosse Chegou pertinho de mim Puxou um banco e sem toça Chegou pertinho de mim Puxou um banco e sem toça Estava só e tive pena Disse-me então a saudade Vamos para ela Podes chorar à vontade Vamos para ela Podes chorar à vontade E no marco um momento Toda noite e todo dia Enquanto não voltares Não quero outra companhia Enquanto não voltares Não quero outra companhia E no marco um momento Toda noite e todo dia Enquanto não voltares Não quero outra companhia Enquanto não voltares Não quero outra companhia